Kaido é um humano que comeu um fruto do dragão ou um dragão que comeu um fruto humanoide com uma fruta do Oni ou de algum demônio similar, não confundam com a fruta do humano que é de Chopper, existem diversos modelos humanoides dentro da Hito Hito no Mi como a do Buda de Sengoku, mas independente de qual é a verdadeira forma por trás de Kaido, o nome precisa ser dado ao seu poder e nesse episódio, olha só temos dicas curiosas desta possibilidade. Some aos trágicos momentos e explicações das Smiles para uma pitada, um tom mais dramático na história, então temos um boom de informações, quer saber todos os detalhes e segredos desse episódio, então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que episódio? Meus amigos, eu tenho certeza que no final você, ó, abriu um sorrisinho naquela cena entre Zoro e Sanji, eu tenho certeza que você ficou hypado, assiste até o final porque tem muita informação, adicionei algumas teorias interessantes sobre a possível nome da fruta do Kaido, olha que interessante, temos dicas desde sempre dentro do mangá e dentro do anime, por que não reunir essas coisas e bagunçar a sua mente? Antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você é novo no canal, inscritão é galáctico, faz o que? Deixa um like para dar uma fortalecida e agora com vocês, todos os segredos do Anpice 941. Bom, temos esse episódio com o Ryori ainda chorando nos braços de Zoro cada vez mais furioso e dizendo uma frase bem marcante, que este é o crime mais hediondo do Shogun Orochi, ele trouxe toda a miséria, aquelas pessoas e nem mesmo permite que elas sofram e vivam em um sorriso eterno. A raiva de Zoro vem aumentando muito, podemos ver pelas suas feições mais sérias e sombrias, enquanto isso Orochi afirma descuidadamente que é assim que o ano deveria ser, sempre alegre e sorridente, sorriam enquanto enviam o rato de esgoto e azul para o pós vida, que ele chegue lá com suas risadas. E ao dizer estas palavras, Zoro mira diretamente em direção ao Shogun, indagando o que todos nós pensamos, eu imaginei que as smiles fossem inicialmente apenas frutas artificiais, a execução que está sendo transmitida para a prisão de Eudon, onde temos Luffy e o vovô Ryori assistindo, Luffy não conseguiu entender ainda porque aquelas pessoas estão rindo, quando alguém tão emblemático como azul morre. E eu acabo explicando que tem um efeito colateral nas frutas, Smile, Big Mom ainda não chegou na prisão de Eudon, o que é interessante e deve já acontecer nos próximos episódios, porque com as conclusões desse episódio animado, faz sentido que batalhas irrompam ao mesmo tempo dentro da prisão com a chegada de Big Mom Faminta e lá na capital das flores por conta da execução de Azul. Bom, Kaido teria que escolher um local para colocar ordem, o que por si só já seria um belo caos. Por falar em Kaido, vimos ele em sua ilha bebendo, obviamente, e rindo, dizendo que Orochi tem um mau gosto. Vamos lá, curiosamente o Oda preferiu não nomear o fruto de Kaido ainda, como se fosse talvez uma grande surpresa para o futuro. O que está bem claro, nem sempre mostra o que está por trás das cortinas. Podemos apostar na fruta mítica do dragão, mas quando pegamos a sua risada, que é o Oro, 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 é bem curiosa, pois alguns personagens têm uma risada que indica o nome da sua Akuma no Mi, como o Barba Branca, que tinha uma risada com o som de Gura. E o nome da sua Akuma no Mi é Gura Gura no Mi. Então, esta palavra, essa risada de Kaido, pode nos revelar algo e pode ser vista em outros personagens que têm a risada soando com o nome da sua Akuma no Mi. O Oro, Oro de Kaido é curioso e não soa como nada relacionado a um dragão, a não ser quando você se lembra de um poder dele chamado Borobriff. Se juntarmos o Oro de sua risada com o Boro, temos algo parecido com Oroboros. Olha que legal! Eu não estou dizendo que Kaido não é um dragão, é bem óbvio, está bem claro no seu visual, mas o nome da sua fruta realmente pode ser Oroboros. Porque quando pesquisamos sobre isso, o Oroboros, ou Oroboros, é uma criatura mitológica. Uma serpente que engole a própria cauda, formando um círculo que tem diversos significados, simboliza o ciclo da vida, o infinito, a mudança. O tempo, a evolução, nascimento e morte, a ressurreição. Algo bem similar com a imortalidade. Bom, muitas vezes esse símbolo do Oroboros está associado à criação do próprio universo. E como figura mitológica, muitas vezes é utilizada também de forma religiosa. O Oroboros está presente em muitos textos antigos do Egito, da Grécia, da Índia e olha que legal, do Japão. Então, Oroboros faz referência a toda a criação do universo. Pode simbolizar a continuidade, o eterno retorno e o renascimento. E o legal é que o Oroboros é usado como símbolo em diversas religiões. Um símbolo meio que universal, que aparece representado, por exemplo, no deus romano Janus ou na serpente bíblica do Jardim do Éden. Também temos na mitologia nórdica, na serpente Yormungandri e claro, no símbolo chinês do Yin e do Yang. Muito associado aos seus dragões e na forma que vemos Kaido ser representado aqui na série. Então, se lembrem do Oro, da sua risada e do seu Boroburif, é uma dica bem curiosa sobre o Oroboros. Voltemos então à capital das flores. Shinobu está explicando a todos sobre como funcionam as frutas Smiley aqui. Ela confirma uma coisa que muitos se perguntam há tempos. Usuários da Smiley podem nadar, eles sofrem as mesmas maldições de quem come uma Kumonomi original. E ela diz que sim, confirma que aqueles que ganham habilidades em troca recebem as mesmas penalidades como não nadar ou mesmo Kairoseki. Inclusive, quem não ganha os poderes das Smiles também. Então, esta é a fruta que Kaido vem usando para formar o maior exército dos mares. Mas, há apenas uma taxa de sucesso de 10% para se obter habilidades depois de comer o fruto. Ou seja, de cada 10 pessoas, apenas uma é bem sucedida. E há um efeito colateral naqueles que não obtiverem uma habilidade. Além de não poderem nadar, vão perder as expressões de tristeza, raiva, só poderão sorrir e gargalhar. E é por isso que o exército de Kaido é separado nos Waiters, nos Pleasures e nos Gifters. Os Waiters são aqueles que estão esperando para poder comer uma Smiley. Os Pleasures são os 90% que não conseguem ganhar os poderes das Smiles, mas continuam sorrindo o tempo todo. Já os Gifters são os presenteados. Os 10% talentosos que conseguiram obter o poder de uma Smiley com sucesso. Tudo parte de um plano de Doflamingo, Kaido e Caesar que, ironicamente, chamaram as frutas de Smiley. Como se eles próprios rissem desta situação, aliás, cadê o Caesar para dar algumas explicações? Ele não deve aparecer em um ano tão cedo. Talvez o Gangster Gastino faça uma aparição, mas o Caesar vai sumir por um bom tempo. Com certeza, a primeira vez que vimos as Smiles, tivemos o mesmo pensamento que Nami compartilha com a gente. Que nome mais estranho para se dar a um fruto. E agora tudo faz sentido, porque você fica em um sorriso eterno. Mas as coisas não param por aí. No exército de Kaido, são pessoas que decidiram se juntar a ele e experimentar as frutas por opção própria. Aqui, em Ebisu, o pior de tudo foi o que Shogun fez. Como mortes eram ocorrências diárias na capital das sobras, choros e lágrimas permeavam o lugar por conta da fome. E Orochi não queria isso. Ao invés de governar justo para todos, o que ele fez? Pegou as sobras das Smiles, que só continham uma pequena mordida. Que mesmo falhas, ainda tinham os efeitos colaterais de quem se transformou. Quem as mordesse, se transformaria num pleasure, sem poder algum, mas com um sorriso eterno. Aliás, isso aqui é bem parecido com a Akuma no Mi, para quem se pergunta se uma fruta pode ser dividida. Ela não pode. Quem comer primeiro, herda os poderes. Ok? Creio que nas Smiles seja o mesmo fato, mas temos, claro, os efeitos colaterais do SED. Então, se alguém virar um Gifter por conta da Smile, a mesma fruta apenas o transformaria em um sorridente se mordesse na sequência. O diferente aqui é que as Smiles têm um sabor bom. Olha que interessante. Mantendo o gosto de uma maçã comum. Como o Shogun não suportava aquele clima triste, Orochi teve a brilhante ideia sobre essas falhas da Smile. Ele misturou com frutas e outros alimentos que estavam sendo transportados da capital para a cidade de Okobori, a cidade das sobras. E muitas pessoas acabaram pensando que eram apenas maçãs. E toda a cidade se tornou o que é hoje. Aqui eu acredito que é extremamente provável que o papel de Chopper neste arco seja muito importante e bastante significativo. No mínimo, podemos dizer que ele quase certamente vai ter que encontrar uma cura para esse povo. Vale salientar que o pai do Tivo de Chopper, Dr. Hilleluke, visitou um lugar que parece muito ser o ano. Que é onde ele encontrou as flores de cerejeira que curavam todas as doenças e tentou reproduzir elas lá em Droom Island. Paralelo a isso, pode ser que Chopper realmente encontre a cura para todas as doenças aqui em o ano. Através dessas flores e folhas de cerejeira. O seu objetivo, o seu grande sonho de curar todas as pessoas comece aqui curando a doença das Smiles. Também é possível que Chopper encontre uma maneira de curar ou reverter as Smiles. O que seria uma perda significativa para o exército de Kaido caso ele consiga retirar esses poderes. Por fim temos o Toko correndo em direção a salvar o seu pai com óleo de sapo de Ossope. Ela foi descoberta por Orochi em uma cena irônica de péssimo gosto. Que faz você ter mais raiva ainda de Orochi que espero que seja muito surrada ao máximo. Elimina sua arma em direção ao Toko e a chama de insolente. Porque se ela não tivesse dado aquela risada boba em sua festa, Komurasaki estaria viva. Ou seja, ele causou as risadas eternas nas pessoas, mas não se pode rir na sua frente. Orochi então atira nela. E é quando o assassino do magistrado e o vendedor que desrespeitou a família de Kiyoshiro. Surgem Sangoro e Zoro Juru que aparecem para salvar o dia. É impossível não dar um sorriso nesta cena galera, fala a verdade. Marimo e o fumador de pirulito juntos novamente. Já fazem seis anos desde que Sandy e Zoro apareceram no mesmo painel pelo anime. Eles estiveram juntos pela última vez no episódio 653 lançado em 2014. É impossível, fala a verdade. Você não dar um sorrisinho aí nessa cena dos dois juntos. Muito hype, um episódio fantástico, principalmente com o fechamento de Zoro e Sandy fazendo a sua entrada. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. O que vocês acham sobre o Ouroboros? Poderia ser o nome da fruta de Kaido? Apesar de ser representado realmente como um dragão chinês. Ou vai ser simplesmente a fruta do dragão? Ou seria um dragão que comeu a fruta de um humanoide? Tantas opções. Fica mais uma aí pra confundir a sua cabeça, tá bom? Espero que eu tenha ficado confuso. E aliás, se você gostou desse vídeo, deixa um like pra eu saber. Muito obrigado por terem assistido. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.